Salve galera do canal Aqui gente, é jogo do... vai lá Acho que eu vou pro outro lado pra não atrapalhar Aqui é jogo do torneio de Arthur Nogueira Dia 9 de junho de 2019 Vou pro outro lado pra não atrapalhar É galera, eu fui pro outro lado, mas fica muito ruim, fica contra a luz Vou aqui mesmo atrapalhando Vou me informar aqui Brinquinho de São Paulo e Ivan de Americana Aqui é a primeira fase do torneio de Arthur Nogueira O bom de aproveitar aquela hora de dia pra gravar esses jogos aqui Porque a imagem fica um espetáculo, a iluminação ajuda Aquele um lá já é o castigo Já preparou O que que é esse, hein, brinquinho? Que executada do brinquinho, hein, pê? Primeira parada não vai dar nem dois minutos O que que é isso, brinquinho? Que rapidez que é essa? Aqui é pro torneio andar rápido desse jeito, hein? É galera, aproveita o intervalo aí Deixa seu like aí Antes que o jogo acabe Porque aqui Prometo ser mais rápido que enterro de pobre aqui, hein, gente Se o brinquinho pegar, executar uma grapedinha aqui Muita qualidade lá, né? Bom Eu fui lá até eu voltei E aí E aqui tem que me comentar Pra você ter mais danos a nossa grande, né? Com o FreeBP, tá vendo aí? Olha aí Com o FreeBP, tá vendo aí? Com o FreeBP, tá vendo aí? Não tem problema! É, tá! É, tá! É, tá! 4 jogos assim! 5, 7, 7... 5, 7, 7... Essas bolas são menores? Essas bolas são menores? É, tá fina, né? Tá parecendo pequenininha? Que menino, hein? Ih, aqui o pano tá correndo bem, viu gente? Tá aqui o 15 passou, perigoso que o... Perigoso o trinquinho e já foi pro castigo, né? Não sei se aquele 7 aceita lá pro fundo... O 7 é aquela marrom pra lá no fundo... É, aqui tá difícil pro irmão essa parada aqui, hein? Quando o menquinho tudo arrasou... Uma na boca e a outra aberta? É... Nossa senhora, que bola, hein? A chance é boa pro grande, vai matar esse 12 aí, ele fica no 14, pode abrir até o 10, não quis arriscar Rapaz, que efeito louco que foi esse, ele pegou com 4 tabelas a bola, que é isso o brinco? O jogo ficou até perigoso pro brinquinho aí Parece que o Ivan Peça tá com medo de ir nas bolas, os bolas tão tudo aberto, tá querendo jogar pra dar sinuca Ah, a bola não chegou e acabou perdendo a parada, hein? É, aqui deu brinquinho, passou da primeira fase É, galera, passa aí, deixa seu like, gente É, a bola tava boa pra ir pra dentro, né? Foi encostar atrás e acabou não chegando É, galera, deixa seu like aí que voltamos já com mais jogo no torneio de Arturo Nogueira